Eu lamento muito a não vinda do senhor José Jorge, até porque ele já foi senador da República, integrou o Conselho de Administração da Petrobras e hoje acompanha um conjunto de processos de investigação. Já tivemos outros ministros do TCU presentes em CPIs, lamentavelmente o senhor José Jorge, que tem um conjunto de dados para ajudar na investigação, se nega a vir à CPI. O que ele alegou ao senador? Ele argumenta de que não queria falar ao público, mas nós temos o direito constitucional de fazer também o depoimento reservado, como já fizemos com outros depoentes ao longo da história do Congresso Nacional. Isso foi proposto para ele ou não? Ele simplesmente nos encaminhou um documento no final da tarde de ontem, dizendo que não viria. E nós vamos agora analisar, junto com a consultoria do Senado Federal, os passos a serem tomados.